Para todas as milhas firmezas, para todos os caras da peste, vai começar mais uma Batalha da Leste. Na Batalha da Leste nós temos esse trato, aqui nós somos conhecidos pela melhor vibe do universo. Não bate não, não. Sabe por quê? Vocês não conhecem? Qual que é a fita? Ah, eu quero com vontade, mano, aqui no fundo do exofado, solta, solta. Para todas as milhas firmezas, para todos os caras da peste, vai começar mais uma Batalha da Leste. Isso, mano, certo? Eu quero com vontade, mano, você está começando. Não é nada, não funciona. Na Batalha da Leste nós temos esse trato, aqui nós somos conhecidos pela melhor vibe do universo. Como a Galáxia, você não vai achar uma Batalha mais da hora do que aqui, uma vibe mais chave do que aqui. Então, nós temos esse pacto de compromisso, certo, mano? Eu vou falar a verdade para vocês. Eu fui dormir às 6 horas da manhã, porque eu tive shows na madrugada, depois eu vim para cá para fazer a batalha. Hoje eu tenho mais dois shows, e amanhã mais dois shows. Mas eu estou aqui, por quê? Nós amo essa boa e temos disposição para fazer acontecer, então eu tenho certeza que vocês também têm, tá ligado? A única coisa que eu penso para vocês é a atenção e a vibe do começo ao final. Que é assim que nós funciona. Quando nós chamamos MC, faz barulho para todo mundo, tá ligado? Porque todo mundo que vem aqui é artista, tá ligado, mano? Merece essa atenção, mano. Todo mundo está aqui para explanar uma visão. Isso aqui é uma plataforma para isso. Espero que vocês deem atenção para os artistas. Todo mundo sabe das regras, não é mesmo? Aí, as regras são bem simples. Elas são aquelas regras de convívio, não precisa nem ser uma regra de batalha, mas a gente deixa bem isso daqui. Cara, não pode preconceito, né? Não pode nenhum discurso de ódio aí, ficar citando terceiros de forma pejorativa. E, mano, basicamente... É isso. É isso, né? Vamos evitar terceiros da família, né, pai? Principalmente da família, né, mano? A mãe do cara está aqui para se defender, nem a prima, nem a tia, nem a avó. Tá ligado? Então o bagulho é mais ou menos isso. Aê! Quantos números nós temos hoje, Bia?